Rapaziada do Bola Furada, estamos de volta em gravata, borboleta no ar. Hoje, quarta-feira, mais uma vez, com o nosso super zagueirão. Você está gostando da gravata, né? Estou curtindo a gravata. Massa, legal. Meu, a gente já falou a respeito um pouco da sua carreira. Lázio, precisamente, é um clube que você mais brilhou, onde você teve mais identidade. Teve um jogo em 2006, dezembro, estádio Olímpico de Roma, Derby. Para quem não sabe, Derby é o super clássico da Itália, de Roma. Lázio e Roma. É loucura, é vibração o tempo inteiro. O nego começa a falar 15 dias antes do jogo e só para depois da partida. Não para, não. Começa ainda as repercussões depois do jogo. Teve um que vocês moeram a Lázio, do mito Francisco Totti. Verdade. Quanto é que foi o jogo? Fala para a galera aí. O jogo foi 3x0. Eu joguei, acho que, 7 ou 8 Derbis, mas esse foi o que mais marcou, né? Porque foi uma vitória, assim, muito neta, de 3x0. E o Derbis é até difícil de explicar, né, Valmir? Porque, por exemplo, uma situação que, naquela época, o time da Roma tinha vários brasileiros. Só que eu, que se não me engano, era o único brasileiro da Lázio, não podia ter contato com eles. Porque, assim, se os torcedores vissem o jogador da Lázio conversando com o brasileiro que joga na Roma, tomando um café, jantando, enfim, batendo um papo... Rascou. Rascou, né? A gente ia ficar queimado. Então, assim, é uma rivalidade muito grande, sabe? Então, esse jogo, assim, 3x0. E, infelizmente, assim, não escantei, quase tive a oportunidade de fazer um gol. Que, para o meu azar, o Doni, numa entrevista, falou que foi a defesa mais difícil que ele fez na carreira dele, né? E uma das... Que ele defendeu e a bola pegou na trave. E uma das vezes que pegou na trave, né, Valmir? É verdade. Mas, enfim, foi uma vitória, assim, que marcou bastante a minha carreira, assim, por vários motivos, né? Principalmente pela rivalidade. Cara, você, claro, zagueiro, não foi considerado um zagueiro artilheiro. Fez aí 8, 9, talvez uns 10 gols. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Bola na trave, esse cara meteu umas 580. Fez poucos gols, mas a trave te atrapalhou muito, né, Vite? Fiz muito. Fiz poucos gols. 9, se não me engano. Mas se todas que bateram na trave, Valmir, tivesse entrado, teria, com certeza, a fama de zagueiro artilheiro, uma pena. Cara, se a gente tá falando das coisas boas, claro, é a sua marca, né, muito reconhecimento na carreira, você valorizando todos os seus treinadores, a sua história, isso é muito legal, isso é uma coisa que realmente atrai. Agora, claro, a gente precisa falar de situações não tão bacanas na carreira. Se você pudesse apagar uma, você poderia citar a sua passagem pelo Brasil? Sim, a principal, sim. Com certeza, com certeza foi uma frustração não ter tido a oportunidade. Eu tive, mas não tive, né, porque eu joguei muitas poucas partidas, mas eu não consegui demonstrar o meu valor aqui no futebol brasileiro. Então, assim, essa foi uma grande frustração. Em todos os anos da Itália, eu sempre tive a minha cabeça que mais cedo ou mais tarde eu gostaria de tentar. Ah, infelizmente, não foi como eu esperava, assumo também as minhas responsabilidades. Mas, assim, se eu pudesse apagar uma coisa da minha carreira, foi a minha passagem pelo Cruzeiro, com certeza. Legal, você veio para o Cruzeiro no intuito de fazer uma história do futebol brasileiro e ser lembrado para a Copa. Você estava pensando na seleção brasileira, até porque você já tinha negado três convocações para a seleção italiana. Sim, a seleção brasileira sempre foi uma coisa que me empurrava a melhorar cada vez mais como jogador, né, Valmir? Então, assim, como fui para fora muito cedo e jogando sempre lá fora, eu fiquei muito escondido, né, apesar de ter jogado em alto nível, em grandes equipes, mas, assim, principalmente no começo da carreira, onde eu brilhei muito também no Empoli, né, ainda não tinha muita visibilidade aqui no Brasil, os jogos não eram muito transmitidos, né. E, assim, não tive oportunidade. E logo que eu vim para o Cruzeiro, eu vim com esse objetivo mesmo, né, faltavam três anos para a Copa do Mundo aqui no Brasil, então, meu objetivo era vir, demonstrar meu valor, ficar e, quem sabe, ser convocado. Infelizmente, não veio acontecer. É difícil digerir isso até hoje, ou seja, ter negado três convocações para a seleção italiana, uma delas, se não me engano, o Martello Lippe, que fazia questão de que você fosse jogar, estou errado ou não? Não, o primeiro que me convocou foi o Trapatoni. Trapatoni. Sim. E depois foi o Donadoni, que substituiu o Marcelo Lippe. Roberto Donadoni, o grande craque da Juve. Roberto Donadoni. Substituiu o Marcelo Lippe logo após a conquista do, que a Itália conquistou o Mundial em 2006. E é difícil digerir isso ainda, ter negado a seleção italiana para tentar jogar na seleção brasileira e não ter dado certo? É, sabe, Valmir, quanto mais o tempo vai passando, o que mais fica na lembrança são as lembranças boas, sabe? É claro que se a gente pudesse adivinhar como seria, algumas coisas a gente não teria feito, né? Uma dessas, com certeza eu teria aceitado a convocação para a seleção italiana. Rapaziada do Bola Furada, gravata borboleta, com o Criba, Cribari, Fit, galera, sexta-feira a gente se encontra, tem mais, ele vai responder mais questões para a gente. Abração, valeu! Abração, valeu!